Aô! Jesus! Depois me deixa em casa lá, Andressa, tô bem, mulher. Kreber Pombo, presidente da Câmara de Chieta, ó. Para Benício Andressa, por Rosene Barrosinho. Segura, Kreber. Vamos junto. Vinícius, né, ele? Segura, Vinícius. Aô! Boa! Luz da minha vida, Mulher adorada, Dona dos meus beijos. Volte a meus braços, Suplico chorando, Em nome do amor. Serei seu marido, Amante ou escravo, Que você quiser. O que eu não posso, É continuar, Neste mundo de dor. Sem você comigo, A vida é um castigo, Tudo é solidão. Alô, Maria, peça aí, vamos junto. A noite em meu leito, Paixão e despeito, Me impedem de dormir. Polícia, eu te peço, Seu breve regresso, Tenha compaixão. Ou serei o homem, Mais triste da terra, Sem você aqui. Minha pobre vida, Já não faz sentido, Sou barco perdido, No mar de tristeza, Sem os beijos seus. Praga-me seu corpo, Para o meu abraço, Se meu cansaço, Ilumine meus passos, Pelo amor de Deus. Aô, Simbora! Para embora, Não pode eu ir, Olhando aqui. Oi? Para embora, Não pode eu. Pode eu não. Ui! Essa senhora! Esse carregamento é com o Júnior Antenas, hein? Júnior! Rapaz, é o melhor do que a gente do mundo, hein? Tales de Cachoeira. Esse é bom. É Taylon. 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 Isso. O negócio que ele é bom. Sem você comigo, A vida é o castigo, Tudo é solidão. A noite em meu leito, Paixão e despeito, Me impedem dormir. Vamos, João Paulo, do ar. Vamos, Joãozinho. Por isso eu te peço, Seu breve regresso, Tenha compaixão. Vamos, João Paulo, do ar. Hoje serei o homem, Mais triste da terra, Sem você. Minha pobre vida, Já não faz sentido, Sou barco perdido, No mar de tristeza, Sem os beijos seus. Traga-me seu corpo, Para os meus abraços, Mate meu cansaço, Ilumine meus passos, Bebê, amor de Deus. Simbora. Simbora. Tava com a garganta ruim, Tome platina. Essa cachaça tá boa. A melhor do mundo, né? Piga tá boa. Você bebe, não faz careta. Se fizer, não é? Segura, moleque. Pra chegar em casa, hoje você tá fodida comigo. Dois do Antônio. Aí, Doutora, foca, foca. É muito bom. É ensaiado. Moreno, seu brinco caiu. E o que que tem? Desde que eu apanho pra você. Moreno, seu brinco caiu. Desde que eu apanho pra você. Se é de ouro, de prata, Bem pura morena, Você é uma linda figura. Se é de ouro, de prata, Bem pura morena, Você é uma linda figura. Diz comigo, diz comigo. Morena, você é uma flor. Daqui pra cá. Eu não posso alcançar. Vai, André. Fica no alto, bem alto, morena. Se eu não consigo passar. Fica no galho, bem alto, morena. Que eu não consigo alcançar. Você para de beber. Eu tomei mais que você. Quero ver se eu bebei. Desceu nada. Tá me enganando. Se um dia do galho cair. Do chão, não irá desmaiar. Se um dia do galho cair. Do chão, não vai desmaiar. Você fica bem, eu te levo. Fica no galho, bem alto, morena. Eu não consigo alcançar. Fica no galho, bem alto, morena. Eu não consigo alcançar. Morena, você é uma flor. Eu não consigo alcançar. Eu não consigo alcançar. Fica no galho, bem alto, morena. Cai em meus braços, morena. Eu para me consolar. Fica no galho, bem alto. Deixar ele ser pião. Chegou. A galera das comitivas aí, tamo junto. Aquele abraço do Barrosinho, Andrés Forrozinho. Sou o rei da cavalgada. Alô, nosso prefeito Tiago Pessan, Itapê, ministro. Tiagão. Me fez tocar meu carro. Pago eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado. Pra morar num condomínio fechado. Senhor! Me deu um tênis de presente. Falou que a botina não combina mais com a gente. Eita menina indecente. Aí, não aguentei, falei o que? Alô, Carlinho. Imão de Júnior. Imão de Júnior. Vá pro inferno com meu amor. Deixa de ser pião. Eu me rodou, eu me rodou. Não deixo, não. Não deixo, não. Larga o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu! Não deixo, não. Eu não deixo, não. Larga o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu! Não deixo, não. Não tem amor que valha isso, não. Mano, eu logo meu ex-patrão lá, Carlinho da Unimagral. O Cleverson da Unimagral. Segura a careca da empresa Gramavim. Segura, Maclaude! Ela me fez vender meu gado. Logo eu que amava o meu cavalo. Me deu o quê? É, meu fênis de presente. Falou que a botina não combina mais com a gente. Eita, menina indecente. Aí, não aguentei, falei o que o coração sente. Falou o quê? Vá pro inferno com o seu amor. Larga o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu, não deixo, não. Nunca! Não tem mulher que vale isso, não. Segura! Oi! RC Lima, gravações. Segura aí, R. Vai, Bobona! Uh! Oi! Ó, o paciente. Oi! Uh! Show! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.